Tinha razão, na estrada da vida, eu fui na outra mão Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucura e tristeza eram partidos de mim No terrível espinho, no pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou um dia de sol, mas já fui tempo rural Fui lá com a deriva, fui noite sem luar Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte sem calor, hoje sou você A alma feliz, coração quebrado Jesus com o seu dor É, acho que sabe tudo, né? Vamos voltar de novo, vai lá Vamos no começo, né? Na estrada da vida Não, tem que ser no começo Eu andei, no comecinho A gente vai sair, não tem problema Eles não estão entendendo quem está errando Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristeza Eram partidos No terrível espírito Do pecado em um pincel A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma apagava Na escuridão Nas cargas da morte O Senhor me arrancou E mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Acerte, maestro Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem luar Verão seca Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje estou no céu A alma feita Coração quebrada Jesus consertou Jesus consertou A alma feita Coração quebrada Jesus consertou Jesus consertou